Música Na última semana, estudantes e funcionários do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campos Engenheiro Coelho, estiveram envolvidos com a campanha Doe Sangue. Esse programa existe há cerca de 10 anos no campus e faz parte de uma parceria com o Hemocentro da Unicamp. É com o objetivo de ajudar o próximo que os jovens do NASP, Campos Engenheiro Coelho, se empenham na campanha de doação de sangue. Eles podem participar do projeto semestralmente, dentro da própria instituição. O processo de doação é simples, dura apenas alguns minutos. Cada bolsa de sangue pode ser conservada por até 30 dias e ajudar 3 pacientes. Esse trabalho que nós realizamos aqui junto à universidade é justamente isso, fazer um trabalho de conscientização, de educação, mostrar que a doação também é um ato de cidadania, de altruísmo com o próximo. Devido a ser uma instituição religiosa também, isso também conta, então a gente sempre tem um aproveitamento muito maior. Luciane de Aguiar é estudante de direito no campus e está participando do projeto pela segunda vez. Para ela é um privilégio poder doar um pouco de si para ajudar alguém. Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer para o nosso próximo. Que Deus deu a vida para a gente, porque a gente não pode dar um pouquinho para o outro. Para fazer a doação é preciso ter pelo menos 18 anos e pesar acima de 50 quilos. A ação não prejudica o doador, desde que ele esteja com boa saúde e siga os pré-requisitos dados pelos profissionais. Ação não prejudica o doador, desde que ele esteja com boa saúde